Olá, acadêmicos! Olá, acadêmicas, acadêmicos e acadêmicas estagiários e estagiárias do módulo 53 de 2021, aí dos estágios supervisionados do ensino fundamental ou do ensino médio. Para quem não me conhece, eu sou a professora mediadora Caroline, a professora que acompanha vocês, que encaminha mensagens para vocês, lá pelo Fale Comediador do estúdio de vocês, e também, né, que sã nas dúvidas de vocês, e às vezes aí vocês não devem ter assistido a nossa primeira live, onde a gente já se apresentou, mas para quem não me conhece, eu sou a professora, então, que acompanha vocês nos estágios supervisionados do curso de vocês. Pessoal, hoje eu estou sozinha, então eu preciso de um feedback de vocês, tá? Então, eu queria que vocês colocassem aqui para mim no chat, se o som está bom, se a imagem está boa também, tá? Se possível, eu gostaria de receber esse feedback, que hoje, então, eu vou conversar com vocês, e também vou acompanhá-los, vamos dizer assim, também através do chat, tá? Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso plantão Tira Dúvidas, dos estágios supervisionados do ensino fundamental e do ensino médio do módulo 53 de 2021. Hoje nós estamos aqui no canal de história, mas também presentes na aula de hoje, na live de hoje, nós temos alunos do curso de geografia também, tá? Então, vocês, alunos aí da geografia que estão nos assistindo através do canal de história, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, e é muito bom tê-los conosco, né? A proposta dos estágios aí, dentre esses dois cursos, são semelhantes, então, aí a gente consegue caminhar e andar juntos. Ai, eu recebi alguns feedbacks, está tudo ótimo, ai, obrigada, pessoal, pelo feedback de vocês, tá? Então, pessoal, o motivo, né, o objetivo do nosso plantão Tira Dúvidas, como o próprio nome diz, é uma live direcionada a sanar as dúvidas de vocês com relação aí às atividades dos estágios, talvez a entrega ou o preenchimento de alguma documentação sobre as atividades teóricas ou também sobre as atividades práticas para quem está conseguindo realizar as atividades práticas numa escola campo de estágio, né, que são lá as 12 horas aulas de observação e as 2 horas aulas de regência. Então, se você também tem dúvidas sobre as atividades práticas, fique à vontade em apresentar aqui as dúvidas de vocês, tá? A noite de hoje é de vocês, eu estou aqui para sanar as dúvidas, então, fiquem à vontade em apresentar as dúvidas de vocês aqui no chat. Pessoal, se eu perder alguma dúvida aqui ao longo do chat, por favor, encaminha de novo que eu leio, tá? Pode chamar a minha atenção aqui pelo chat, tá bom? Boa noite, Jane. Eu estou aqui, né, acompanhada desde o início da noite do Fabrício, do Carlos. Então, meninos, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. A Eva também, a Juliana, o Lázaro, Fernanda, Cleide, Vane, Elaine, né, o pessoal sempre com a gente lá pelo Fale Comediador e aqui também conosco nessa noite, é muito bom ter vocês aqui com a gente. A Thaís, Rízia, nossa, tinha uma colega que trabalhava com a gente no curso de História, também chamada Rízia. Pastor Wallace, Jane, Andréa, Alice está dando feedback, seja muito bem-vinda, Andréa também, a Vânia. Então, tá, pessoal, vou dar início aqui a nossa live, o nosso plantão de dúvidas. Então, vou ler as mensagens de vocês aqui no chat, a gente vai conversando e depois eu vou apresentar mais algumas considerações extras para vocês também. Vamos ver aqui a mensagem do Lima Soares. Aqui no Rio de Janeiro, a cepa delta está em alta. Como fica o estágio? Pois é, Lima, sobre essa sua dúvida, sobre esse tema, a gente trabalhou também na live de apresentação dos estágios e é uma situação e ainda é uma realidade que o Brasil vem enfrentando com a pandemia aí da Covid-19, né, pessoal? Então, nós vimos aí várias cepas, então, também se reproduzindo ao longo aí de 2020, agora 2021, e é um cenário que não tem como a educação fugir, né? Então, vocês fiquem tranquilos, vocês estão respaldados por uma portaria do MEC que foi lançada em dezembro de 2020. Essa portaria, o arquivo da portaria está disponível no material da disciplina do seu estágio. Então, o aluno que não conseguir realizar aí as atividades práticas do estágio, que seria o de praxe, se a gente não estivesse num cenário pandêmico, né, todo mundo ia ter que realizar aí as atividades práticas, com exceção dos alunos com redução de carga horária deferida. Então, se no seu município, se no seu estado também, às vezes, as escolas que vocês estão procurando estágio são escolas estaduais, né, e às vezes por decretos estaduais, além dos municipais, vocês não conseguirem, então, uma escola para realizar as atividades práticas que se resumem, então, às 12 horas de aulas de observação e às 2 horas de aulas de regência, vocês deverão apenas realizar as atividades teóricas, as atividades online de cada estágio, tá? Então, Lima Soares, se você estiver matriculada aí no estágio do ensino fundamental, agora no módulo 53, para ser aprovado, você vai realizar, então, o fórum, o plano de aula, né, que finaliza na atividade estudo 1, e depois a gente vai falar sobre a atividade estudo 2, e a atividade estudo 3. E como atividade estudo 3, você vai desenvolver, então, a pesquisa e produção textual. Se você estiver matriculado no ensino médio, a situação é parecida. Um fórum avaliativo que você deve realizar, mais um plano de aula, e mais a atividade estudo 3, que se refere, então, ao modelo de pesquisa e produção textual aí para os alunos que não conseguiram, ou que não vão conseguir, então, realizar as atividades práticas do estágio, tá bom? Vamos ver aqui que a Vânia está preocupada. Estou preocupada com a demora em analisar a documentação. Preciso, depois de avaliação pela instituição, enviar para a Secretaria da Educação. Marquei a regência dia 15, mas acho que não vai dar. Mas eu acho que vai dar, tá, Vânia? Pessoal, eu vou aproveitar, então, o gancho da Vânia aqui, a dúvida dela sobre a documentação do estágio. Vânia, agora para o módulo 53, vocês perceberam, e, Vânia, você deve também ter percebido, que houve essa mudança com relação ao preenchimento da documentação do estágio. Então, o aluno que for para a sala de aula, o aluno que for aí para uma escola realizar as atividades práticas, ou também seja ali de forma online, né? Às vezes, conseguir uma escola, e a escola propôs aí para você realizar as observações e a regência, às vezes, pelo Google Meet, por exemplo. Mas, da mesma forma, a documentação tem que ser preenchida. Você vai encaminhar a documentação para o professor, por exemplo, para a diretora, por exemplo, para preencher essa documentação. Que se resume, então, ao termo de compromisso, a carta de avaliação, a ficha de frequência e a ficha de avaliação. Pessoal, os documentos, carta de apresentação, ficha de frequência e a ficha de avaliação, os modelos estão disponíveis no material da disciplina do seu estágio. Logo, logo, eu vou apresentar para vocês o ambiente do estágio. E o termo de compromissos, vocês devem preencher lá no portal do estágio, que é um ambiente próprio aí para a documentação do estágio disponível no seu estúdio. Vânia, diante dessa situação, e é importante que vocês também compreendam que quem analisa a documentação obrigatória do estágio, bem como, por exemplo, a de redução de cargo horário, a documentação de redução de cargo horário também, é o setor de estágio obrigatório da instituição, né? O pessoal, então, são os professores, os tutores que cuidam da documentação do estágio, pois a documentação é um documento jurídico e necessita aí de um olhar mais específico sobre a documentação. Então, Vânia, nesse caso, você vai entrar em contato com o setor de estágio obrigatório pelo Fale Conosco, disponível também no portal de estágio, tá? Eles respondem rapidinho para vocês ali em até 48 horas, tá? A documentação realmente necessita de um pouco mais de tempo de análise. Mas eu vou perguntar para você, Vânia, se você está se referindo ao termo de compromisso, que eu acredito que seja, né? E também, caso seja sobre o termo de compromisso, lembre-se de entrar em contato com o seu polo, pois eles também, o polo, ele deve encaminhar, então, esse termo de compromisso, né? A documentação física do termo para o setor de estágio obrigatório também, tá bom? Nesse caso, também pode entrar em contato com o polo ou pelo Fale Conosco presente no portal do estágio, tá bom, Vânia? Vamos ver aqui. Ah, tá, você tem as observações para realizar, né, Vânia? É, assim, Vânia, se o seu termo de compromisso já foi aceito, eu não sei qual é o seu caso em específico, mas manda para mim mais detalhadamente lá no Fale Comediador que a gente conversa, tá? Mas, se o seu termo de compromisso foi aceito, por exemplo, você já pode dar início às observações e à sua regência. Não tem problema nenhum, tá? E caso, por acaso, ele é, se por um acaso o seu termo seja indeferido, ainda você tem um prazo aí para regularizar essa documentação, tá? Pode ficar tranquila que você facilmente conseguirá, sim, realizar as observações e a sua regência, tá bom? A Marisa. Para os alunos que estão fazendo o estágio presencial, é obrigatória a carga horária de 12 horas aula de observação ou pode ser menos? Pois bem, Marisa, diante de um cenário não pandêmico, né, se a gente não estivesse aí no mundo com a pandemia da Covid-19, Brasil, obrigatoriamente, você deveria realizar, sim, as 12 horas aula de observação e as 2 horas aula de regência, tá? Em um mundo aí, não pandêmico. Mas, contudo, o cenário que nós temos hoje ainda requer isolamento social, ainda requer muito cuidado para que, né, a Covid aí não seja transmitida. Então, para os estágios, tanto do ensino fundamental, pessoal, como do ensino médio, vocês podem realizar aí em uma carga horária menor, tá? Então, se você conseguir realizar 10 horas aula, 6 horas aula, por exemplo, de observação, não tem problema. De regência, você deve realizar 2 horas aula de regência, tá? Mas, não tem como você diminuir essa carga horária. Mas, as observações aí, você pode diminuir. O que pode acontecer também, pessoal, aproveitando o gancho aqui da pergunta da Marisa, é assim. Às vezes, vocês estão lá realizando 5 observações, já realizaram, né, 5 observações de aula e, de repente, o coordenador pedagógico, o diretor, chega e fala para você assim, então, estagiária, estagiário, eu não vou mais poder te receber enquanto estagiário por causa da pandemia, né? Às vezes, surge um decreto aqui no município, a gente não vai poder mais te receber enquanto estagiário. aí, para promover o isolamento social. Acontece, pode acontecer, tá, pessoal? Então, no meio do estágio de vocês, das atividades práticas, aí, chegar o coordenador, o diretor, e avisá-los aí que o estágio de vocês vai ter que ser suspenso, né? As atividades práticas vão ter que ser suspensas. O que vai acontecer? Vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Vocês vão ter participado do fórum avaliativo, da mesma fórum avaliativo, da mesma forma, vocês vão ter realizado o plano de aula da mesma forma, que todo mundo tem que realizar o plano de aula, quem vai para a sala de aula, para quem não vai na sala de aula, todo mundo tem que realizar o plano de aula. O que vai diferenciar, nesse caso, Marisa, caso você desenvolva aí até, até cinco horas aula de observação, é o modelo da atividade de estudo 3, tá? Logo, logo, eu vou conversar com vocês também sobre essa atividade. Então, se você, se de repente, o seu estágio teve que ser pausado, as atividades práticas teve que ser pausada, você vai realizar, então, como atividade de estudo 3, a pesquisa e produção textual. O relatório final, dois pontos, observação e regência, é destinado somente ao aluno que conseguir, então, concluir essas 12 horas de observação e as duas horas de regência, ou realizar pelo menos seis horas aula de observação. Tá, Marisa? Então, pode ficar tranquilo, tranquila, caso você não consiga finalizar aí as 12 horas aula de observação, não haverá prejuízo a você devido à pandemia e da COVID, tá bom? Boa noite, Geni, seja muito bem-vinda. Agora, tem um questionamento do aluno Paulo sobre atividade de estudo 2. O tema é indicado bullying, devo desenvolver esse tema ou posso escolher outro? Na verdade, Paula, é sobre atividade de estudo 3, né? Atividade de estudo 2, pessoal, equivale, refere-se ao plano de aula, tá bom? Então, atividade de estudo 1 e atividade de estudo 2 referem-se ao plano de aula. Aí, Paula, Paulo, sobre o bullying, que eu acredito que você esteja, então, matriculado no estágio supervisionado ensino fundamental, é a temática obrigatória da atividade de estudo 3 para quem for desenvolver, então, a produção textual, tá? Então, se você for desenvolver a produção textual como atividade de estudo 3, você deverá desenvolver sobre o bullying, intolerância e violência na educação básica, e esse tema, ele é obrigatório, você não pode mudar a temática da pesquisa e produção textual. e para os alunos que estão matriculados no ensino médio, aí a temática da pesquisa e produção textual refere-se a tecnologias e inovações na educação básica, ok? E logo mais, eu vou falar com vocês também sobre atividade de estudo 3, tá bom? A Jane, professora, quem é autista, como funciona fazer a faculdade? Jane, nós temos um setor responsável também aí para os alunos, com alguma situação especial, e aí você, se for o seu caso, se você esteja perguntando para você, sobre você, aí você tem que encaminhar um laudo médico também, aí lá pelo seu estojo, tá bom? Aí você também, aí sendo deferido, você terá aí uma equipe que vai te acompanhar normalmente aí ao longo do seu curso, tá? pode ficar tranquilo que nós estamos aqui preparados para atender também todas as necessidades aí, tá pessoal? A Geni, eu consegui estágio na escola, ah, que legal, Geni, a gente fica muito contente em saber, né, que alguns de vocês estão sim conseguindo realizar aí as atividades práticas em uma escola, é uma experiência fantástica, é uma experiência que vocês vão levar para o resto da vida de vocês, quem não conseguir realizar aí as observações de regência, fique tranquilo e tranquila que a primeira vez que vocês adentrarem também na sala de aula como professores e professoras, também será uma experiência imemorável, né, vocês, memorável na verdade, né, aí vocês vão levar para o resto da vida de vocês essa experiência, né, infelizmente a pandemia está ainda presente no território brasileiro, não tem como a gente fugir dessa situação, a educação não pode, né, fugir dessa situação, então é por isso que nós adaptamos os estágios de vocês e conforme eu disse para vocês, vocês estão respaldados diante de uma portaria do MEC que a portaria está disponível no material da disciplina de vocês, tá? Aí, se você quiser contar a sua experiência, como está sendo em sala de aula, fique à vontade e aproveitem, pessoal, lá na sala do café também, vocês podem contar a experiência de vocês. Agora, Andréa, tenho redução de carga horária deferida, legal, e recebi o template, meu note não abre o arquivo em Windows 10, tem o Windows 7, pode, posso realizar o relatório? Pode sim, eu também trabalho ainda com o Windows 7 aqui, Andréa abre normalmente, tá, os arquivos, então, você pode mandar tanto os arquivos aí que a gente pede em Word, por exemplo, tanto em doc, na extensão final ele é .doc ou .docx, tá, fica tranquila que a gente, que a gente consegue sim ter acesso aí aos documentos de quem tem aí uma versão, né, mais antiga, como é o meu caso também ainda, tá, pessoal? Realidades, né? E aproveitando, Andréa, então, o seu comentário aqui sobre as versões de templates e tudo mais, pessoal, é muito importante então que vocês fiquem atentos à extensão dos arquivos que a gente pede para vocês. Por exemplo, nos estágios supervisionados tanto do ensino fundamental como do ensino médio, a maioria das atividades, todas, na verdade, né, com exceção do fórum avaliativo que vocês realizam ali no ambiente do estúdio mesmo, né, a participação de vocês é feita ali em loco no estúdio, o documento, o documento, não, desculpa, mas o template do plano de aula bem como do relatório final ou da pesquisa e produção textual tem que ser encaminhado em Word, tá, pessoal? Às vezes, vocês encaminham em alguma outra formatação, em alguma outra extensão que dá arquivo corrompido e isso também é uma dica, uma orientação para as demais disciplinas do curso de vocês. você sempre tem que ficar muito atentos à extensão que é solicitada, se está sendo solicitada então em Word, né, que é doc, docx, em Excel, por exemplo, às vezes PowerPoint, às vezes até em PDF, às vezes a gente solicita aí atividades, vocês devem elaborar no Canva, por exemplo, então, todas essas extensões, né, o formato do arquivo que a gente solicita é um caráter, é critério avaliativo, né, das atividades. Então, e muitas vezes a gente não consegue ter acesso à atividade de vocês por esse motivo, tá, então, é muito importante que vocês fiquem atentos aí ao formato do arquivo que está sendo solicitado em cada atividade que vocês têm aí para cumprir nas disciplinas. Agora, vou para a dúvida da Tainá. Anexei no sistema do estágio o termo de compromisso no dia 25 de agosto, mas comecei a assistir as aulas de observação no dia 24. Eu posso colocar essas observações no relatório? Na verdade, não, tá, Tainá? O que que acontece? Essa pergunta da Tainá é muito importante e eu acho que eu vou aproveitar e vou acessar aqui com vocês o ambiente do estágio. Pessoal, eu estou aqui no ambiente do estágio de vocês, eu peguei como exemplo do ensino fundamental aqui do curso de história, mas entre o ambiente do ensino fundamental e o ensino médio, o ambiente é semelhante, tá, é muito parecido, aí muda as informações, lógico, por exemplo, vocês vão realizar ali as atividades práticas do ensino médio em séries, da primeira à terceira série do ensino médio, né, vocês não vão realizar os estágios de vocês no ensino fundamental. Aqui na sala do café, pessoal, nós temos vários tópicos que eu acredito que vocês devem ter lido todos esses tópicos, não é mesmo? E aqui nós temos também sobre a documentação, tá, e aproveitando então a dúvida aqui da nossa colega Tainá, pessoal, a ficha de frequência de vocês e depois a ficha de avaliação, a data, ela tem que ser posterior à data de assinatura do termo de compromisso. Deixa eu ver se eu encontro essa informação aqui. aqui, pessoal, as datas da regência, deixa eu só aumentar aqui para vocês, as datas da regência precisam ser idênticas tanto na ficha de frequência quanto na ficha de, na ficha de avaliação, mas não é essa informação que eu queria dar para você. Mas, deixa eu só continuar aqui, aqui também, pessoal, essa informação aqui é muito importante. Cabe ressaltar que vocês só podem permanecer no ambiente escolar seis horas diárias, tá? Então, vocês não podem permanecer no ambiente mais do que seis horas. Isso aqui é uma lei do estágio nacional, uma lei nacional. Então, em nenhum estágio, sendo de licenciatura ou não, bacharel, por exemplo, vocês só podem permanecer na escola ou no ambiente do estágio de vocês seis horas diárias. não pode permanecer mais do que seis horas diárias, tá bom? Eu acho que eu não inseri, é que agora estou fazendo uma leitura muito rápida aqui nesse ambiente, mas, pessoal, é o seguinte, tá, Tainá, aproveitando aqui a sua dúvida, é, o termo de, desculpa, a ficha de frequência, a ficha de avaliação de vocês, as datas nesses documentos, elas devem ser posterior ao termo de compromisso, tá, então, o termo de compromisso é o primeiro ou, no máximo, o segundo, que nós temos a carta de apresentação também, que deve ser preenchido, então, você levou a carta de apresentação, se apresentou enquanto estagiária, enquanto estagiária, o próximo passo é preencher o termo de compromisso, né, então, depois que vocês preencherem esse termo de compromisso, ele ser validado no ambiente de vocês, deixa eu ver, o microfone está caindo, ele ser validado lá no portal do estágio, né, aí sim, vocês podem preencher a ficha de frequência e, posteriormente, lá, a ficha de avaliação, que é o último documento, pois se trata da regência de vocês, tá, então, o termo de compromisso é importante, Tainá, aquilo, claro, né, o diretor e a diretora, eles vão assinar o termo de compromisso no momento no momento em que você entregar o documento lá na escola para eles assinarem, né, então, você, levando de volta esse documento aí para o portal do estágio, depois ali, o termo físico, né, o documento físico também para o seu polo, é, esse termo, ele vai estar, então, com a data que o diretor e a diretora assinou, então, é essa data que está contando, tá, então, as suas observações e a sua regência, elas devem ocorrer após a data assinada no termo de compromisso, ok, então, pessoal, a regência de vocês é a última etapa lá das atividades práticas, né, então, primeiro nós vamos falar das observações, então, as observações de vocês só podem acontecer após a data, correto? Após a data preenchida pelo diretor e pela diretora ali no termo de compromisso, tá, então, fiquem muito atentos ali a data que o diretor e a diretora está preenchendo, vai que eles preenchem de forma equivocada o mês de setembro, setembro, desculpa, por exemplo, aí o termo de compromisso de vocês será, provavelmente, né, será indeferido, tá bom? E diante de dúvidas, Tainá, sobre a documentação do estágio, você também pode encaminhar a sua dúvida pelo fale conosco presente lá no portal de estágio que daí é o setor de estágio obrigatório da instituição, o pessoal que realmente analisa que faz o deferimento, o indeferimento da documentação que irá te responder, tá bom? Thaís, boa noite, depois que meu plano de aula é aprovado, estou conseguindo fazer o estágio presencial, para qual parte eu vou? Vi que tem um prazo de prática de observação dia 3 do 8, 3 do 9, não é? a que se refere? Pois bem, Thaís, excelente questionamento e a gente vai tratar de várias situações aqui através da sua pergunta. Então, pessoal, vocês postaram, a Thaís postou o plano de aula lá na atividade de estudo 1, o plano de aula foi deferido, como é que vocês vão ver o deferimento desse plano de aula? o aluno que tirou mais do que 2, 2, na verdade, né? Então, tirou 2 ou mais do que 2 pontos, foi aprovado, então, na atividade de estudo 1. Então, está isento, está dispensado da atividade de estudo 2, ok? Agora, se você teve o seu plano de aula zerado, ou se você também não postou o seu plano de aula lá na atividade de estudo 2, desculpa, na atividade de estudo 1, aí você vai postar o seu plano de aula na atividade de estudo 2. No caso da Tens, o plano de aula dela foi aprovado e agora ela tem que realizar a regência. Lembrando, pessoal, que o plano de aula é o documento que vai nortear aí a sua regência, para quem vai realizar, então, essa atividade prática. Então, se você vai realizar a sua regência, você vai organizar, desenvolver aí a sua regência através do plano de aula que você postou na atividade de estudo 1 ou depois na atividade de estudo 2, se for o caso, e a sua aula, sua regência, ela deve ser baseada nesse plano de aula. É para isso que o plano de aula serve, tá, pessoal? Então, com exceção, né, do pessoal da redução de carga horária, que não vai para a sala de aula, por ser já um direito aí adquirido de leis passadas, né, que não tem nada a ver com a pandemia. ou também aí por causa da pandemia da COVID, o pessoal que não conseguiu uma escola para realizar as atividades práticas, né, então, desenvolveu o plano de aula da mesma forma e o plano de aula foi aprovado ou indeferido, ok? E, no caso da Thais, ela teve, então, esse plano de aula aprovado e ela vai realizar a regência, né, ela está conseguindo realizar aí as atividades práticas na escola. Então, nesse caso, Thais, após você conseguir, então, a aprovação do seu plano de aula, lembrando, pessoal, que vocês só podem realizar a regência após a aprovação do plano de aula. Antes do plano de aula ser aprovado, vocês não podem realizar a regência, ok? Não podem realizar a regência com o plano de aula aí zerado e indeferido, tá? Só pode ir para a sala de aula para realizar a regência quem teve o plano de aula aprovado, que é o caso da Thais. E a Thais, então, se já não agendou, deve, então, agendar aí a realização da regência. Já pode dar início à sua regência também, tá? Thais, deixa eu só verificar aqui a sua dúvida novamente. Ah, para qual parte eu vou? Ah, tá. Aí você viu que no calendário a gente, nós, pessoal, estipulamos também ali prazos para vocês se organizarem na realização das atividades práticas, que são as observações que você está perguntando no caso, Thais, e também a regência. Se por um acaso você não conseguir, Thais, finalizar as observações até o dia 3 de agosto, 3 do 9, 3 de setembro, fique tranquila, tá? Então, pessoal, quem aí não conseguir finalizar as observações até dia 3 do 9, não tem problema nenhum que essa data a gente colocou no calendário somente para vocês se organizarem, se programarem aí para seguirem, né? Olha, o que eu tenho que fazer primeiro? Então, primeiro eu tenho que entrar em contato, assistir as aulas conceituais, entrar em contato com uma escola, preencher a documentação, enviar a documentação, desenvolver o plano de aula, participar do fórum, realizar as observações, depois a regência quando o meu plano de aula for aprovado e, por fim, atividade estudo 3. Então, esse calendário bem como a trilha do conhecimento que vocês também já devem ter visto lá na sala do café e no material da disciplina que é um planner para vocês, essas datas, então, de observação e de regência, Taís, especificamente, a gente colocou no calendário para vocês se organizarem, tá? Mas você tem até o final do módulo 53 para finalizar as observações e a sua regência. Por que eu falo isso, pessoal? Porque após, e não é, na verdade, até o final do módulo, não. Na verdade, até o último prazo, o último dia de entrega do relatório final. Mas, como a entrega do relatório final se dá no domingo, vocês, então, têm até uma sexta-feira antes do domingo para realizar as atividades práticas na escola, tanto a observação como a regência. Por que? Lá no relatório final, eu falo até sexta-feira porque as escolas não atendem no sábado e no domingo, né? Então, por isso que vocês têm que sempre terminar as atividades práticas de vocês até uma sexta-feira. Então, pessoal, na... Como eu estava falando para a Thais, nesse calendário, vocês devem, então, seguir para desenvolver, postar as atividades de vocês, participar do fórum, mas também para vocês se planejarem. Se, Thais, nesse caso, se você não conseguiu, então, e não vai conseguir, na verdade, realizar as observações até dia 3 de setembro, fique tranquila, tá bom? Porque você terá até o dia, deixa eu só verificar aqui a minha cola, até o dia 1º de outubro, que eu acho que não é feriado, não, né? Até dia 1º de outubro, numa sexta-feira, para realizar as atividades práticas na escola campo de estágio. Que daí você vai ter o sábado e o domingo para finalizar o seu relatório final. Ok, Thais? Eu espero, eu espero ter sanado a sua dúvida, mas, caso ela tenha persistido, encaminhe de novo a sua dúvida aqui, nós vamos dar continuidade à nossa live, mas também pode entrar em contato comigo lá pelo Fale Comediador, tá bom? Vixe, o que você está dizendo aqui, Lima? Vixe, o polo tem um... Então, sobre o polo, ô, Lima, depois você pode encaminhar mensagens para a gente pelo Fale Comediador e encaminhar também um atendimento eletrônico aí para a coordenação do curso, né? Mas, Lima, a gente tem que entender também o lado do polo, que eles atendem vários cursos, nós temos 40 e poucos cursos, as pós-graduações e tudo mais, né? Então, realmente, eles não conseguem, por exemplo, pessoal, é até importante esse comentário do Lima para chamar a atenção de vocês. Com relação aí, às vezes, vocês buscam o polo para sanar as dúvidas dos estágios, por exemplo, e às vezes não conseguem receber uma resposta que vocês estavam esperando, né, receber. Mas, isso acontece, como eu disse para vocês, eles têm vários cursos, vários estágios, então, realmente, para aquele doutor, é difícil ele conseguir, às vezes, assimilar tantas informações aí que eles têm dos 40 e poucos cursos, mais pós-graduação. Então, vocês devem sempre entrar em contato com a gente pelo Fale Comediador, tá? Então, para o estágio do Ensino Fundamental e Ensino Médio, vocês devem entrar em contato comigo pelo Fale Comediador, que daí eu oriento vocês e, se for necessário, aí eu indico também os setores que vocês devem entrar em contato, tá bom? Carla, professora, estou em tratamento oncológico, estou afastada da sala de aula, faço duas licenciaturas em geografia. Como ficaria a minha situação? Carla, eu espero que você melhore logo, que a sua saúde também seja aí restabelecida o mais breve possível, Carla, são situações, né, bem difíceis aí que você está enfrentando. Nesse caso, você deve, então, encaminhar, encaminhar um atestado, o seu atestado médico, né, de afastamento, por exemplo, para o atendimento eletrônico, que era o antigo SAI, até o começo do ano a gente chamava de SAI, agora a gente chama apenas de atendimento eletrônico, para a área de atendimento, no atendimento eletrônico tem uma área específica de atendimento, lá você deve, então, inserir o seu atestado médico, às vezes aí o atestado de afastamento também. E também, eu sugiro que vocês, pessoal, diante de atestados médicos, também encaminhem no atendimento eletrônico para a coordenação do curso, porque daí nós estamos, né, a professora Priscila Paixão, então, às vezes, nós, às vezes, não, nós estamos mais ligados a vocês diretamente de uma forma mais rápida, então, a gente também precisa ter essa ciência que vocês estão aí com o atestado médico, só que vocês não, não adianta vocês me encaminharem pelo fale com o mediador, porque pelo fale com o mediador eu não consigo abrir o protocolo, né, então, a gente apenas responde ali as mensagens de vocês e não fica ali o atestado médico, né, por ser ali um documento, então, ele tem que ter uma formalidade de entrega, tá? Então, Carla, nesse caso, você pode encaminhar o seu atestado médico tanto para o setor de atendimento disponível lá no estúdio, né, em atendimento eletrônico e também para a coordenação do curso. E no seu caso, Carla, caso você consiga, né, por causa da pandemia, então, nós temos aí a proposta somente de atividades online também, então, caso você consiga, você tem aí, né, você tem aí condições de realizar as atividades online, fora o plano de aula, a sua atividade estudo 3, eu sugiro que você realize as atividades para não perder o estágio, tá? O que que ele vai acontecer num próximo módulo que ele for ofertado a você novamente, aí você vai estar isenta de pagá-lo como dependência, mas em um outro momento você vai ter que realizar as atividades teóricas, pelo menos, né, se naquele módulo seguinte, nós, né, se assim pudermos, né, dizer que não tivermos mais a pandemia, e daí você vai ter que realizar também as atividades práticas, tá? Então, para esse módulo, eu sugiro que você encaminhe o seu atendimento eletrônico para que, desculpa, eu sugiro que você encaminhe o seu atestado médico por atendimento eletrônico para que você fique respaldada, e também, que se for possível, você realize aí, pelo menos, as suas atividades online, as atividades aí, teóricas, fora um plano de aula, e a pesquisa e produção textual como atividade de estudo 3, tá? Olha que energia boa para você. Ai, Carla, é isso mesmo, que legal, Lima. Está tendo erro no sistema do estágio quanto ao envio de documentos. Risa, nesse caso, se você não estiver tendo acesso ao Fale Conosco presente lá no portal do estágio, eu peço que você entre em contato comigo pelo Fale Comediador e encaminhe print do seu ambiente, tá? Pessoal, vou aproveitar aqui a mensagem, a dúvida da Risa. Pessoal, vocês estão me escutando bem? O microfone está bom? Às vezes ele fica caindo aqui, não está ficando quietinho aqui. Qualquer coisa, se o som estiver ruim, vocês me falam aqui que eu troco de microfone, tá? Pessoal, então, é o seguinte, que nem no caso da Risa, se vocês tiverem algum problema, alguma dificuldade com relação ao portal do estágio, a entrega, o preenchimento do termo de compromisso, ficha de frequência, ficha de avaliação, carta de apresentação, eu peço que vocês me encaminhem um print, uma imagem do problema que vocês estão enfrentando, e isso serve também para outras situações que às vezes vocês encaminham, professora, não estou conseguindo, o sistema está fora do ar, não estou conseguindo anexar alguma coisa, me mandem a mensagem, me mandem a imagem do problema que vocês estão enfrentando, que daí eu consigo ajudar vocês de forma mais eficaz, tá? E também, nesse caso, Risa, você pode entrar em contato também lá pelo Fale Conosco no portal do estágio, aí dependendo do problema que você está enfrentando também, tá, Risa? E eu falo isso, pessoal, principalmente pelo portal do estágio, que nós, professores mediadores, não temos acesso ao portal do estágio da forma que vocês têm, tá? Então, do jeito que vocês estão preenchendo, do jeito que está aparecendo para vocês lá no portal, nós não conseguimos ver, nós não temos esse acesso. Então, a gente não, a gente, né, precisa dessas imagens, desses prints aí para auxiliar vocês, tá bom? Olha aqui, outro pensamento positivo para a Vânia, ai, que legal. Está travando, o que está travando, Edna Alva? Se por um acaso for a live, dá um F5 aí, dá uma atualizada na página, tá? E no mais, pode ser aqui a princípio, a minha internet está boa, né, o pessoal aqui, para mim, pelo jeito, ela ainda está boa, mas se vocês tiverem problema de conexão, alguma coisa, se o meu som ou a minha imagem estiver falhando, vocês me avisam, tá bom? Antônio, boa noite, como vai funcionar essa documentação para quem foi, foi, desculpa, dispensado do estágio? Antônio, fique tranquilo, porque, como os demais alunos também, para os alunos que não conseguiram o que não vão conseguir, realizar as atividades práticas na escola, as observações e a regência, ou também para os alunos que possuem a redução de carga horária deferida, pessoal, vocês não precisam entregar e nem preencher a documentação do estágio, a carta de apresentação, o termo de compromisso, a ficha de frequência, a ficha de avaliação, é destinada somente para os alunos que estão conseguindo, que vão conseguir, aí, realizar as atividades práticas na escola, ok? Então, se você, Antônio, não for realizar nem as observações e nem a regência em uma escola, ou também, às vezes, de forma online, como eu disse aí no início do nosso plantão, às vezes, do ensino híbrido, um pouco presencial, um pouco online, ou somente online, às vezes, pelo Google Meet, se você não conseguir realizar as atividades práticas, fique tranquilo, pois essa documentação que eu citei agora há pouco, não precisa nem ser preenchida e nem ser entregue aí no seu polo presencial e nem ali no portal do estágio, tá bom? Ai, mais pensamentos positivos, que legal. Vamos ver a dúvida do Mitila. Preferi não fazer o estágio presencial, pois tomei a primeira dose e a segunda não tomei. E por conta de ser uma cidade pequena, estou evitando aglomeração, importante. Minha mãe já é de uma certa idade e a sua bebê, você tem uma bebê, que legal. É, do Mitila, fique tranquila, tá? A gente entende, é fato, né, que a COVID está aí, pessoal, no território brasileiro, a gente tem esse conhecimento, a gente tem essa noção que ainda se faz necessário o isolamento social, se faz necessário aí a não aglomeração, aglomeração, né, então é muito importante que essas práticas sejam colocadas em práticas, né, que essas indicações, que essas informações aí, que essas orientações sejam colocadas em práticas para que um dia aí a gente consiga, né, se livrar da pandemia, né, e bem como aí através da vacinação. Também uso de máscara, álcool em gel, lavar as mãos e tudo mais. Então, nesse caso do Mitila, e também se nós tivermos aqui outros alunos nessa mesma situação da do Mitila, que preferem, né, aí como uma segurança, né, própria, não realizar as atividades práticas, vocês estão respaldados, como eu disse para vocês, através da portaria do MEC. Então, vocês estão respaldados e não precisam realizar, então, as atividades práticas, elas são facultativas diante da pandemia da COVID. Então, elas passaram a ser facultativas, e isso desde o ano passado. Então, se você, por segurança, não quer realizar, às vezes tem uma comorbidade, tudo mais, às vezes nem tomou também, né, a primeira dose, dependendo aí, do estado, e prefere, então, realizar apenas as atividades teóricas, né, que é ali o fórum, plano de aula e a pesquisa e produção textual, pode assim fazer, pode assim prosseguir, e da mesma forma, você obtendo ali excelentes, né, boas notas, na verdade, nas atividades, você vai ser aprovada no seu estágio, tá bom? Pode ficar tranquila, domitila. Ah, então, você é a Kelly? Boa noite, Kelly. Boa noite, pessoal. Vamos ver aqui o Fábio Souza. Esta aula, também, sobre o projeto no ensino? Não, Fábio, esse plantão de dúvidas, especificamente, é destinado aos estágios do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Sobre o projeto no ensino, você deve, então, encaminhar a sua mensagem, lá pelo Fale Com o Mediador, ao professor Rodrigo, que ele irá te auxiliar. Dependendo da sua dúvida, se você quiser encaminhar aqui no chat, eu também te ajudo no final da nossa aula, tá? Mas, o objetivo do nosso plantão é ensino fundamental, o estágio supervisionado ensino fundamental, estágio supervisionado ensino médio, tá bom? Edinal, eu não estou conseguindo entender nada, pois está travando muito, não sei se é um problema da minha internet ou da professora, será que é o meu? Olha, Edinal, como eu não recebi nenhum feedback sobre a minha, sobre a transmissão aqui do plantão, eu peço, que você dê um F5 no seu navegador, dê preferência aí no Google Chrome, mas eu confesso que hoje o meu Google Chrome estava bem instável, né? Então, pode ser que seja aí uma situação um pouquinho, né? Mas, com uma escala um pouco mais nacional, não sei o que está acontecendo, mas faça isso, tá? Edinal, dê um F5 aí na sua, no seu navegador e não mais fique tranquila, que essa live ficará disponível aí no ambiente do seu estágio, até o final do estágio, na verdade, até você finalizar o curso, tá? E, pessoal, mais uma vez, eu insisto, né? Se eu tiver com algum problema de som aqui, alguma coisa, pode me falar aqui, tá? Os documentos podem ser protocolados apenas no polo? Pois bem, Marisa, até o módulo 52 podia. Agora, não mais. A partir do módulo 53, nós tivemos, então, a implantação aí do portal do estágio, né? Que está disponível lá no seu estúdio. O termo de compromisso você só consegue por meio do portal do estágio, tá? O que você pode fazer? Lógico, ir até o seu polo presencial com sua documentação preenchida e eles vão acessar o seu portal através do seu login e vão auxiliá-la aí ao envio da documentação para o setor de estágio, né? E, além dessa forma online, que vocês devem, então, encaminhar o termo de compromisso, carta de apresentação, ficha de frequência, ficha de avaliação, vocês devem também entregar essa documentação no polo, né? A documentação física, ela ainda, a gente fala tanto, né? Aí, de uma sustentabilidade, mas aí, por serem documentos jurídicos, aí o jurídico, ele exige essa documentação física da documentação, então, do estágio, tá? Então, a documentação física, principalmente, o termo de compromisso, é principalmente os outros documentos, caso vocês não consigam entregar no seu polo, não tem problema, aí pode ser encaminhado somente via portal do estágio, mas o termo de compromisso, obrigatoriamente, vocês devem encaminhar a via física, entregar a via física no polo presencial de vocês, tá bom? E, pessoal, sobre o portal do estágio, eu vi que vocês estão com várias dúvidas sobre esse ambiente, é comum, é uma novidade para a gente também, tá? A gente aí vai se ajudando a descobrir esse novo ambiente, mas existe o manual, né? O manual do aluno, então, você seguindo o manual do aluno, ele está muito detalhado, tem os prints de tela, tem todas as informações, às vezes uma palavra que vocês não têm costume de ouvir, né? Por exemplo, a entrega da ficha de avaliação e a ficha de frequência, eles chamam lá no portal do estágio de relatório, se eu não me engano, a entrega da atividade, uma coisa, se eu não estou muito enganada. Então, às vezes são termos que a gente não conhece, que não está habituado, né, de escutar. Mas, existe, então, esse manual do estágio, do portal do estágio, e ele está, e está disponível aí no ambiente do estágio, no material da disciplina, e também lá no portal do estágio, tá? E às vezes vocês mandam dúvidas para mim, eu encaminho para vocês em anexo também. E é só seguir aquele manual que vocês conseguem aí preencher a documentação, encaminhar a documentação, tá? Fiquem tranquilos. Boa noite, Camila. Ai, que legal, olha só, eu também estou fazendo presencial, estou amando, realmente, né, Marisa, é uma experiência única. Aqui as escolas só no remoto, isso mesmo, Carlos, é uma realidade aí muito presente, ainda no território brasileiro, né, de escolas aí somente de forma remota. Ednalva também, boa noite, boa noite, pessoal. Neon, fiz a primeira atividade do estágio sem um professor regente. Durante a segunda atividade, posso encontrar uma escola? Aqui na minha cidade, as escolas abriram após a vacinação. É, isso também aconteceu muito, né, não. Desculpa, eu tinha medo de Neon antes, né, ah, desculpa, desculpa, professor aqui. É, realmente, não, é, isso aconteceu de decretos, né, eles se adequarem, então, decretos municipais, estaduais aí, se adequarem conforme foi ocorrendo, está ocorrendo a vacinação. Então, muitas escolas estão voltando a atender os alunos aí de forma presencial, mas também, nesses casos em que as escolas estão atendendo esses alunos de forma presencial, às vezes, eles não estão recebendo estagiários nesse momento por causa aí da, da orientação, né, do isolamento social, da não aglomeração, então, pode acontecer essa situação também, das escolas estarem voltando, mas não estarem recebendo aí os estagiários, tá? Então, nesse caso, não, você fez a primeira atividade sem um professor regente, ok. Durante a segunda atividade, posso encontrar uma escola? Se você desejar, então, realizar as atividades práticas, as observações e a regência, você pode, sim, buscar ainda por uma escola para realizar essas atividades práticas. E, como regência, você irá aplicar o plano de aula postado na atividade de estudo 1. Quando que você não vai postar, não vai aplicar esse plano de aula postado na atividade de estudo 1? Quando você encontrar essa escola e o professor regente ou a professora regente falar assim, pois bem, não, não posso aceitar, você não vai poder desenvolver a sua regência, colocar em prática a sua regência por meio desse plano de aula, porque eu estou trabalhando outro conteúdo com os alunos aí dessa turma que você indicou. Então, nesse caso, você vai ter que organizar outro plano de aula e postar na atividade de estudo 2. Então, aí vai ser por meio da atividade de estudo 2 que você vai aplicar a sua regência. Ok? Mas, primeiro, mostre para o professor o seu plano de aula postado na atividade de estudo 1, depois dele ser aprovado e verifique aí da possibilidade de você, então, aplicar a sua regência por meio desse plano de aula. Ok? O problema é a demora. Ô, Risa, então, sobre a demora, aí eu vou pedir realmente para você entrar em contato com... Fale conosco lá no portal do estágio, né? Mas, demanda um tempo aí para que eles analisem a documentação, em termos de compromisso principalmente, né? De forma bem afinco, porque é um documento jurídico, né? Um documento jurídico aí que necessita, então, de um tempo para a análise da documentação, tá bom? Ah, tá, sobre o 3 do 9, né? Vamos ver aqui o Carlos. Quem está fazendo sem ser presencial? É preciso enviar essa documentação? No caso, sem a regência. É, Carlos, nesse caso, se você realizar apenas... Você... Sim, tá? A resposta é sim. Pessoal, os alunos que for... que realizarem tanto as observações como a regência, da mesma forma, deve, então, preencher essa documentação, porque é uma documentação, né? O termo de compromisso principalmente, é uma documentação que dá respaldo para vocês, né? Enquanto estagiários, eles... O termo de compromisso protege vocês enquanto estagiários, tá? Às vezes, você tem que ir até a escola para coletar uma assinatura e nesse caminho, né? É um exemplo, tá, pessoal? Nesse caminho, acontece algum acidente, por exemplo. É através do termo de compromisso que você está respaldado, tá? Então, é importante que quem for realizar aí as observações e a regência ou só as observações que preencha essa documentação, tá, do estágio. Principalmente, lá o termo de... Principalmente não, Todos os documentos devem ser preenchidos, mas principalmente o termo de compromisso que deve ser preenchido com muita atenção por causa da pólice do seguro, porque é o termo de compromisso que é um termo... É um documento jurídico e que protege vocês aí de qualquer evento, tá bom, Carlos? Risa. Não estava tendo concordância entre o pessoal que nos atende, entre... Hum, tive que me encaminhar até o meu pólo. Eu estava tendo erro... Ah, estava tendo erro no portal do estágio. Ah, certo. É realmente, Risa, às vezes, né, como eu disse para vocês, como o portal do estágio ele foi implementado agora no módulo 53, sai para vários cursos, várias licenciaturas. E pode ser que tenha dado aí alguma instabilidade, tá? Mas, diante dessas situações, pessoal, encaminhe a mensagem para mim lá pelo Fale Comediador que eu vejo essas situações bem pontuais para vocês, ok? Edinalva. O plano de aula só vai ser aprovado para devolução só para quem vai fazer presencial? Não. E, de novo, todo mundo que postou, todos os acadêmicos que postaram o plano de aula na atividade de estudo 1 terão o seu plano de aula analisado, avaliado e com a nota atribuída, bom? Então, onde que vocês vão localizar o plano de aula avaliado? E, relembra, pessoal, o plano de aula, ele está postado na atividade de estudo 1, o plano de aula, ele está sendo analisado e avaliado ainda, né? Nós estamos em processo de correção aí do plano de aula, lembrando que nós temos que seguir um calendário de correção, nós temos outras atividades para serem corrigidas de outros estágios, então, nós seguimos aí um calendário de correção das atividades. Normalmente, a correção do plano de aula é realizada de forma bem rápida. O que que acontece, Edinalva, é que quando a gente identifica que o aluno fez, que o aluno possui redução de carga horária, ou que não vai para a escola realizar as atividades práticas, aí, às vezes, a gente passa, né, como assim, a gente dá preferência na correção do plano de aula do aluno que tem regência agendada. O aluno que preencheu o formulário lá de agendamento da regência, que indicou, né, no plano de aula a data da sua regência, a gente corrige com mais antecedência por causa da aplicação do plano de aula, né, o aluno que vai realizar a regência, ele vai aplicar o plano de aula. Então, esses planos de aula, a gente corrige antes, a gente dá preferência na correção desses planos de aula, mas os alunos que possuem a redução de carga horária, que não vão, né, então, aplicar o plano de aula, ou os alunos que também não vão realizar as observações e a regência, da mesma forma, a gente corrige o plano de aula, e as notas são, o plano de aula é analisado, é avaliado, vocês vão receber o feedback em balõezinhos também, dizendo onde vocês erraram, né, para vocês corrigirem em futuras atividades, e também, a nota será atribuída aí no arquivo corrigido do seu plano de aula, tá bom? Ah, tá bom, então, a dúvida aqui da Kátia era a mesma da Edinalva. Eva, professora da atividade bullying, não entendi sobre o vídeo de cinco minutos que tem que fazer, olha, eu acho que você está confundindo aí algumas atividades, tá? Se você estiver, estiver matriculada no Estado Supervisionado Ensino Fundamental, agora no módulo 53, a atividade sobre o bullying se refere à atividade de estudo 3, mas você não precisa gravar nenhum vídeo, ok? Então, nós temos sim uma atividade aí sobre a temática bullying, intolerância e violência na educação básica, que se refere, então, à atividade de estudo 3, que é pesquisa e produção textual, mas que não é solicitada a gravação de nenhum vídeo, não, tá bom, Eva? A atividade de estudo 3, aqui, você complementou a sua dúvida, tá? Então, não, não, se você identificou no ambiente do seu estágio do Ensino Fundamental alguma informação sobre a gravação desse vídeo, você me encaminha porque ela está, essa informação está equivocada, tá bom? Para o seu estágio do Ensino Fundamental, não há atividades aí que vocês devem gravar vídeos, não solicitamos isso, tá bom? Thaís ficou claro, sim, professora, estou conseguindo algumas aulas de história com sexto ano e tem me ajudado bastante na regência, então, vou continuar a preencher os demais. Legal, Thaís, legal receber esses feedbacks de vocês. As atividades online estou conseguindo realizar, que legal. Carly, estou torcendo para a sua recuperação, que legal, gente, essa energia de vocês. Só para finalizar, Thaís, meus passos seguintes são preenchimento do relatório de observação, o fórum e atividade de estudo 3 e as fichas de avaliação e frequência. Não tem que pedir desculpa pelas perguntas, não, tá, Thaís? Fique à vontade em apresentar as suas dúvidas e, pessoal, também apresentem aqui as dúvidas de vocês. Sim, nós estamos nos aproximando do fim da nossa live, mas eu vou conversar mais um pouco com vocês aqui, não vão embora e eu vou responder todas as dúvidas que estão aqui presentes no chat. E, se as dúvidas ficarem pendentes ou surgirem também, pessoal, aí ao longo, né, das próximas semanas que irão surgir, é normal, vocês encaminham para mim lá pelo Fale Comediador, tá bom? Pois bem, Thaís, os passos seguintes, você, então, teve a aprovação do seu plano de aula e agora você deve, então, realizar as observações, depois colocar em prática a sua regência e as observações e a regência, elas devem ser desenvolvidas, apresentadas, tanto na ficha de avaliação, aí que se refere, então, a sua regência, como na ficha de frequência onde você vai relatar, então, as aulas que você observou, o conteúdo da sua regência e também no relatório final observação e regência da atividade de estudo 3, tá? Então, você vai relatar sobre as observações e a regência na ficha de avaliação, na ficha de frequência e no relatório final observações e regência. Ok, Thaís? E também tem o fórum, aí, bem como a Thaís lembrou, pessoal, tem o fórum avaliativo, vou aproveitar essa mensagem e falar sobre o fórum rapidinho com vocês. O fórum avaliativo, vocês, quem ainda não participou, né, quem já participou, parabéns, está aí se dedicando ao desenvolvimento das atividades, mas vocês têm, né, o cronograma de vocês aí para seguir também para não perder nenhuma atividade, né? Pessoal, o fórum avaliativo, ele vale um ponto, né, até um ponto aí na média final do estágio de vocês. Por incrível que pareça, muitos alunos, muitos estagiários, às vezes, reprovam num estágio por não ter participado do fórum avaliativo, né? Às vezes, achou, ah, vale só um ponto, não vou deixar minha participação. O que que acontece? Às vezes, não tira uma nota satisfatória no plano de aula, não tira uma nota satisfatória na atividade de estudo 3, e fica lá com uma média 5. E faltou apenas esse um ponto do fórum para ser aprovado no estágio. O que que acontece? Ah, vai ficar reprovado no estágio porque não participou do fórum, e terá que desenvolver novamente, realizar novamente o estágio supervisionado. Aproveitando essa situação de reprova em estágio, vocês estão cansados de me ouvir, mas eu vou afirmar novamente para vocês, tá? Que eu não quero que aconteça isso com nenhum de vocês aqui que estão comigo nessa live, que eu adoro cada um de vocês, a gente guarda com muito carinho cada um de vocês, e a gente não quer que aconteça isso, pessoal. Não, quando vocês, quando algum aluno reprova em algum estágio, em qualquer estágio que seja, não há prova, não há mapa, não há atividade, não há avaliação substitutiva, não há. E o que que acontece daí? Se reprovou no estágio, vai ter que realizar novamente todas as atividades propostas do estágio. E quando que vocês vão realizar esse estágio novamente? Sempre pula um módulo, se você, por um acaso, reprovar no estágio agora, um exemplo, tá, pessoal? No estágio agora do ensino fundamental no módulo 53, professora, não participei do fórum, fiquei com uma média 5, reprovei. Lembrando que a média mínima para aprovação é 6 pontos, né, pessoal? Reprovou no estágio. Quando que você vai realizar esse estágio de novo? No módulo 51 de 2022. Bom, então, o aluno que reprovar em algum estágio do módulo 53 agora irá realizar novamente esse estágio lá no módulo 51 de 2022. O primeiro estágio ou o primeiro módulo de 2022. Muitos de vocês estão na segunda licenciatura, muitos de vocês estão finalizando o curso agora no módulo 53, então é muito importante que vocês tenham essa ciência, que vocês tenham essa compreensão, esse entendimento de que se reprovar no estágio, não há prova, não há atividade, não há avaliação substitutiva e tem que realizar novamente todas as atividades propostas. Plano de aula, fórum, relatório final, atividade de estudo 3. Ok, pessoal? Então, para que isso não aconteça, todos aqui têm condições suficientes, mais do que suficientes para serem aprovados no estágio do módulo 53, seja do ensino fundamental, seja do ensino médio. todas as atividades ainda estão abertas para realização, o fórum finaliza-se nesse domingo, dia 5 do 9, mas o aluno que não postou o plano de aula na atividade de estudo 1 pode postar na atividade de estudo 2, que terá início lá no dia 13 do 9. Ok? Então, e depois, atividade de estudo 3. Então, as atividades ainda, elas estão aí dentro de um tempo hábil para a realização, tanto das observações como da regência também. Ok, pessoal? Ah, melhorou a internet da Ednalva. Pedro, se eu não fizer o estágio, quando eu vou dar a aula, será sem auxílio nenhum de algum professor? Se eu não fizer o estágio, quando eu vou dar a aula? Não entendi muito bem assim o seu questionamento, Pedro, se você está falando do estágio ou quando você se formar. No estágio, se você conseguir realizar aí as atividades práticas, as observações e a regência, como, né, através do desenvolvimento das atividades teóricas, você tem a mim, no caso do ensino fundamental e o ensino médio, para te auxiliar. E, na realização, e também, se tiver alguma dúvida sobre as atividades práticas, pode mandar mensagem para mim lá pelo Fale Comediador também, né? Mas, para a realização das observações da regência, você tem aí, como professor auxiliador, o professor regente da turma. Ai, pessoal, como eles gostam de receber estagiários, é uma delícia, eles, nós, né? É muito bom aí ver, né, caras novas, os alunos também adoram estagiários, e ver essas caras novas, esse dinamismo, né, essa vontade aí de fazer de uma educação melhor, né, que os nossos brasileiros, que a gente merece, né, os nossos filhos, sobrinhos, netos, todos merecemos aí uma educação muito melhor do que nós temos hoje, e a gente faz de tudo, né, nós professores, vocês estagiários, os coordenadores, né, ali o ambiente escolar, tudo, né, a gente sabe que os problemas são outros. Mas, pessoal, mas, pessoal, vocês terão, então, esse auxílio, quando vocês forem para a sala de aula, o professor regente vai ajudar vocês, e também a gente aqui da instituição. Pedro, se por um acaso você não conseguir realizar as suas atividades práticas, e chegar lá no momento, né, de você conseguir, de você dar a aula, né, realizar a sua aula como professor, o que eu digo a você, você terá, sim, ajuda dos seus colegas, professores, os demais professores ali da escola, onde você vai lecionar, e também o pedagogo, o coordenador pedagógico, eles estão no ambiente escolar para isso, para te auxiliar também como um recém-graduado, ou, às vezes, né, já é professora há anos, e também, né, dentro ali, numa sala de aula diferente, um ambiente, né, numa escola diferente, então, esses profissionais estão ali para te dar todo o auxílio, todo o apoio. Mas uma coisa que eu te falo é que é no dia a dia, aí, que você vai conseguir a prática, ficar menos ansioso, que toda aquela ansiedade a gente tem, sim, aquele frio na barriga, normal, tá, todo mundo passa por isso, e eu falo que até hoje a gente passa por isso, quando a gente vai começar aqui uma live com vocês, uma aula com vocês, você acha que a gente não fica também um pouquinho ansioso aqui? A gente fica assim, que a gente quer que funcione tudo bem, né, todas as dúvidas sejam sanadas, que vocês gostem também das nossas aulas, e a gente quer, né, transmitir o conteúdo para vocês também, então, a gente também, nós também ficamos ansiosos, e essa ansiedade é comum, tá, Pedro? Então, você vai sentir ela, mas pode ter certeza que você terá aí o apoio de toda a equipe pedagógica da escola na qual você irá lecionar, e também dos professores, né, você vai trocar muitas figurinhas, muitas informações ali com os demais colegas de profissão, tá bom? Cleide Naldo, boa noite, meu plano de aula foi deferido, qual o próximo passo? Fazer atividade, estudo 2 ou 3? ou só 3? Detalhe, tenho redução de carga horária, tá bom? Pessoal, eu sei que a gente extrapolou um pouquinho mais do tempo aqui, para mim, não há problema, tá, de nós termos extrapolado, estou aqui para sanar as dúvidas de vocês mesmo. Então, quem, né, sentir a vontade, precisar sair aqui do nosso plantão, fique à vontade, e a nossa aula, né, nosso plantão, vai ficar disponível aqui no canal da história, e lá para os alunos da geografia, é só acessar, né, ou o canal da história, também é público, hein, ou também no ambiente do estágio, tá, fiquem à vontade, mas eu vou ficar com vocês aqui, até todas as dúvidas serem sanadas, tá bom, pessoal? Então, pode continuar encaminhando. Na pergunta do Cleidinaldo, eu vou fazer alguns ganchos aqui, alguns comentários. Pois bem, o plano de aula do Cleidinaldo foi aprovado, bem como da nossa colega Thais, qual que é o próximo passo? Fazer, participar do fórum avaliativo, caso eu não tenha participado, né, que já finaliza assim, então, no próximo domingo, dia 5 do 9. Participou do fórum? Próximo passo. Nesse seu caso, você tem redução de carga horária também, né, Cleidinaldo? Realizar, começar, né, o desenvolvimento da sua atividade de estudo 3. Ok? Então, como atividade de estudo 3, Cleidinaldo, como você tem redução de carga horária deferida, deferida, você irá, então, desenvolver o relatório final, dois pontos, com redução de carga horária. Tá? Então, próximo ponto, Cleidinaldo, esquece a atividade de estudo 2, você vai direto aí para a atividade de estudo 3, caso já tenha participado do fórum também. Pessoal, quem então deve, vocês devem estar se perguntando, vou compartilhar aqui a minha tela, e a gente vai conversar sobre a atividade de estudo, vamos ver aqui, nós vamos conversar sobre a atividade de estudo 2, plano de aula. aqui no ambiente de vocês, na sala do café, vocês também encontrarão, olha aqui, já recebi 7 mensagens durante a nossa live, aqui é o nosso ambiente de mensagens, viu, pessoal? Atividade de estudo 2, então, aqui na sala do café, vocês encontrarão esse tópico que se refere à atividade de estudo 2, e eu falo aqui quem que deve postar a atividade de estudo 2, somente dois casos, tá? Que não é o caso do nosso colega Cleide Nalto, ok? Então, o aluno que postou, desculpa, o aluno que não postou o plano de aula na atividade de estudo 1, deve, então, postar o plano de aula no campo da atividade de estudo 2, entre os dias 13 de setembro e 19 de setembro. Vejam que é um prazo bem curto de postagem, ok? Então, ó, esperteza aí para quem terá que postar o plano de aula no campo da atividade de estudo 2. Então, do dia 13 de setembro ao dia 19 de setembro, o aluno que não postou o plano de aula na atividade de estudo 1, ou o aluno que postou o plano de aula no campo da atividade de estudo 1, mas teve o plano de aula indeferido, né? Teve o plano de aula indeferido. Então, nesse caso, vocês devem, então, postar o plano de aula na atividade de estudo 2. Pessoal, aqui eu tenho algumas informações que a gente escreve o plano de aula indeferido, e aqui embaixo, após, quando a gente finalizar, então, a correção de todos os planos de aula, nós vamos listar os RAs, né? Apenas os RAs dos planos de aula indeferido, né? Então, se o seu RAs você já vai ter visto, você já vai ter recebido feedback e tudo mais do plano de aula corrigido, mas você pode conferir o seu RAs aqui nessa, nesse quadro, tá? Então, após finalizar a atividade, a correção do plano de aula da atividade de estudo 1, a gente vai inserir os RAs indeferidos, e depois eu vou avisar vocês também pelo fale com o mediador. O fale com o mediador, gente, é a ferramenta não vou dizer a principal, né? Mas é primordial aí para que vocês consigam finalizar, realizar aí os estágios de vocês, tá? Com êxito, né? Então, é no fale com o mediador que a gente encaminha os comunicados para vocês, as orientações, a gente avisa os prazos, mas lógico, vocês têm todas essas informações aqui presentes no ambiente de vocês. Seja no mural de avisos, que é muito importante, que eu tenho certeza que vocês leram todos os murais de avisos aqui, não foi? Então, em todos esses tópicos, todos os murais, não, todos os tópicos, né? Então, em todos os tópicos aqui nós temos informações importantíssimas para que vocês desenvolvam um bom estágio, o calendário, vocês devem ficar muito atentos ao calendário, ao material da disciplina, onde estão disponíveis, então, todas as orientações das atividades, os templates, a BNCC, os documentos, né, que aí nesse caso somente a carta de apresentação, ficha de frequência, ficha de avaliação, e as leituras complementares que vocês salvam todas aí, né, para a biblioteca de vocês. As normas da BNT, normativa de redução de cargo horário, tá, e todas as orientações, essas orientações de postura, né, aqui o nosso colega acabou de perguntar, como que eu devo proceder? Agora, não fugi o nome, não sei se é Paulo ou Pedro, mas acho que é Paulo, né, Paulo? Orientações, postura do professor em sala de aula. Muito legal essa aula, é uma aula conceitual disponível aí no ambiente de vocês, e que também tem aqui os slides sobre como nós devemos, então, nos portar aí numa sala de aula, né, os roteiros, a portaria que eu disse para vocês aqui do MEC, que vocês estão respaldados, né, diante da pandemia, e nós tivemos que adequar, então, as atividades diante desse cenário. Pessoal, aqui na sala do café, eu quero mostrar para vocês o nosso planner do estágio, que a gente chama também de trilha do conhecimento. Nesse caso aqui, é do ensino fundamental, mas é parecido com do ensino médio. Se vocês seguirem essa trilha, vocês conseguem finalizar, desenvolver as atividades de vocês, tá? Então, só seguir aqui a trilha de vocês, que vocês terão sucesso no estágio de vocês. Se você puder imprimir, né, lógico, eu oriento que você imprima esse planner aqui, mas também, se não, você pode consultar aqui na sala do café ou no material da disciplina. O material da disciplina a gente disponibilizou em PDF, então deixa salvo no seu computador também e vai seguindo a trilha. Fiz o passo 1, fiz o passo 2, o 3, 4, o 5. O 5 já fiz também, entrega do plano de aula. Estou no 6, né? Ah, o 6 também, o plano de aula. Então, já vou lá para o 7, ok? Aí vocês vão aqui se orientando através dessa trilha do conhecimento, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui para a nossa dúvida. Ah, acabei deixando a mensagem aqui em evidência do nosso colega, Cleidinaldo. Mas é isso, Cleidinaldo, então, agora você já pode dar início na sua atividade de estudo 3. Lembrando, pessoal, sobre o processo de redução de cargo horário. Eu vou falar um pouquinho aqui que, às vezes, vocês se confundem e acontecem reprovas por causa dessa confusão que vocês realizam. O processo de redução de cargo horário dos estágios do ensino fundamental e do ensino médio não tem relação, não tem relação nenhuma com a pandemia da COVID-19. Por que que eu falo isso? Por que que eu enfatizo esse assunto? Por que, pessoal? A atividade de estudo 3, né, eu vou compartilhar novamente com vocês agora o ambiente do estágio sobre a atividade de estudo 3. Atividade de estudo 3, para desenvolver, nós temos aqui, três arquivos sobre atividade de estudo 3. E nós temos aqui um relatório final com redução de cargo horário. Esse documento, pessoal, ele é destinado, esse template, somente para os alunos que possuem a redução de cargo horário deferida em protocolo. Ok? O que que é redução de cargo horário? É o aluno que comprovou pelo menos cinco anos de docência. Então, esse aluno já é professor ou já foi professor da educação básica e que comprovou essa docência através de uma documentação comprobatória. Isso antes do início, no início ali do estágio. Então, o aluno que encaminhou essa documentação pelo portal do estágio ou pelo atendimento eletrônico para o setor de estágio, teve essa documentação analisada, foi deferida, aí sim, pode fazer usufruto desse modelo aqui, desse template de relatório final com redução de cargo horário. Destinado somente quem possui esse processo, ele é um processo normativo, tem a normativa de redução de cargo horário, é uma lei, então, é uma norma, na verdade, que dá, então, essa possibilidade do aluno que já é professor na educação básica em pelo menos cinco anos comprobatórios e, então, consegue desenvolver apenas esse relatório final como atividade de estudo três e também deve desenvolver a atividade, o plano de aula, bem como o foro, tá? Então, esse relatório final é destinado somente aos alunos que possuem redução de cargo horário deferida, deferida. O aluno que não conseguiu uma escola, que não possui redução de cargo horário e que não conseguiu uma escola para realizar aí as atividades práticas ou que realizou ali somente cinco horas de aula de observação, como eu disse no início do nosso plantão, às vezes, estava lá realizando as observações, chegou o diretor e falou, pois bem, estagiário, você não poderá mais dar continuidade no seu estágio, vamos ter que pausar o seu estágio. Aí, realizou apenas cinco observações. Como atividade de estudo 3, irá desenvolver, então, a pesquisa e produção textual. Quem não possui redução de cargo horário deferida e quem realizou apenas cinco horas de aula de observação e quem não conseguiu realizar nenhuma observação, nenhuma regência. Como atividade de estudo 3, irá realizar a pesquisa e produção textual para o ensino fundamental sobre bullying, intolerância e violência na educação básica e sobre e do estágio supervisionado do ensino médio será sobre tecnologias e inovações na educação básica. Só a gente está preparando aí um tutorial sobre atividade de estudo 3, tá? Aí, para as próximas semanas. Vocês já podem, já devem dar início no desenvolvimento dessa atividade, pois o prazo de postagem dessa atividade de estudo 3 é um prazo curto de duas semanas, se não estou muito enganada. Então, fica, né, um prazo, às vezes, vocês vão pensar, ah, professora, como que eu vou desenvolver aí, né, uma produção textual em apenas duas semanas. Então, você já pode, já deve dar início na organização, no desenvolvimento da sua atividade de estudo 3, deixando apenas da data ali do dia 20 de setembro ao dia 3 de outubro, que é a data de postagem de atividade de estudo 3, deixar esse prazo aí apenas para postar ou para realizar também pequenos ajustes, às vezes, inserir ali sobre o seminário interdisciplinar, que até agora ninguém perguntou, mas se tiver dúvida, eu converso com vocês sobre o seminário, que é uma aula, tá, não é vocês que vão apresentar nenhum seminário, não, é uma aula que a gente que organiza para vocês, tá, a gente que faz o seminário para vocês, que vai ser no dia 11 de setembro, né, acho que é próximo sábado já, daqui duas semanas, é, né, daqui duas semanas mais ou menos, nosso seminário, tá, então, já dê início aí na organização, no desenvolvimento, na produção da sua atividade de estudo 3, e deixa esse prazo aí do dia 20 de setembro ao dia 3 de outubro, apenas para realizar a postagem e pequenos ajustes, às vezes a organização das normas da BNT, referências, não é mesmo? Deixa eu voltar aqui agora para as nossas mensagens. Wallace, se não pudermos realizar o estágio presencial ou híbrido devido à pandemia, isso repercute de maneira negativa para a prática docente? Não, não, Wallace, como eu estava dizendo para o seu colega, acho que, ai, desculpa, Pedro, Paulo, mas eu acho que é Paulo, desculpa por, por o seu nome ter fugido aqui, mas, não, com certeza não, porque, como eu disse, lógico, toda a experiência, toda a experiência é muito válida, né, se numa experiência positiva ou negativa, toda a experiência é válida. Depois, se você esteja também, às vezes, você esteja se referindo ao seu diploma, ao seu histórico, isso não vai estar lá presente, nem no seu diploma, nem no seu histórico. Claro, você pode, né, conversar com o diretor quando você for atrás de algumas aulas e tal, com o diretor ou com o coordenador e falar, né, que você ali não pôde realizar as atividades práticas devido à pandemia e elas, ou eles, né, vão estar acostumados de ouvir isso, porque, realmente, eles também, né, a escola não está ou não estava recebendo estagiários, né, então, eles sabem, eles têm conhecimento aí de todo esse cenário que o Brasil, em específico, estava passando em 2020 e que está passando ainda em 2021, então, eles têm esse conhecimento, é fato, e vocês estão respaldados pela portaria do MEC, tá, mas, como eu te disse, toda experiência é válida, né, sendo uma experiência positiva ou negativa, tenho certeza que você vai levar para o resto da sua vida e pode ter mais certeza ainda que o seu primeiro momento em sala de aula como professor também será uma experiência muito bacana, uma experiência única, né, que aí você vai contar também futuramente. Boa noite, acabei de chegar, trabalhei, tentei retornar a live, pelo visto, muitos já estão fazendo estágio, estou no módulo 53, como dou início aos meus estágios? Pois bem, Agatha, o que eu vou te orientar? Assistir como se organizar para o estágio, caso você vá para a escola realizar, como se organizar para o estágio, é uma aula conceitual disponível em um ambiente do seu estágio. Caso você vá realizar as observações e a regência e ler com atenção, vai ter que ler agora, tá? Mural de avisos, a sala do café, o material da disciplina, no material da disciplina, o que eu vou pedir para vocês acessarem aqui, pessoal, pelo jeito, alguns de vocês não leram essas orientações, todas as orientações de como proceder aí no estágio diante da pandemia estão aqui presentes em orientações para o módulo 53 atividades, tá bom? Então, leiam com atenção aqui essas orientações. E nesse caso, Agatha, você deve seguir, então, o calendário do seu estágio, bem como lá a trilha do conhecimento, que é um planner que a gente organiza para vocês, também para auxiliá-la aí no desenvolvimento e na organização das etapas que você deve seguir para a realização do seu estágio, tá? Se você perdeu a postagem do plano de aula na atividade de estudo 1, você deve, então, realizar a postagem do seu plano de aula na atividade de estudo 2. Pessoal, lembrei de uma situação agora que é muito importante frisar para vocês também, que a gente fala e às vezes, né, passa, às vezes, vocês se esquecem e às vezes também são muitas informações e às vezes não conseguem aí assimilar. Pessoal, para o estágio tanto do ensino fundamental como do ensino médio, só existe uma nova oportunidade de envio de atividade do plano de aula e isso se dá na atividade de estudo 2, somente para o plano de aula. Se você desenvolveu a sua atividade de estudo 3 no modelo errado, que, por exemplo, você não tem redução de carga horária, e desenvolveu o relatório destinado somente para quem tem esse processo deferido, que é redução de carga horária, o seu plano de aula vai ser quase zerado, né, você vai atingir ali uma nota muito baixa e provavelmente não vai ser aprovado ou aprovada no estágio. Se na atividade de estudo 3 você postou o seu plano de aula por engano, mesma situação, tá? Então, pessoal, atividade de estudo 3, só, o campo de postagem, ele só é aberto naquele prazo do calendário. Então, vocês devem postar, desenvolver com muita atenção essa atividade, atividade que vale mais pontos, porque não existe outra chance, outra oportunidade para a atividade de estudo 3. Existe somente para o plano de aula postado na atividade de estudo 1, essa nova oportunidade aí da atividade de estudo 2, mas somente se seu plano de aula for zerado na atividade de estudo 1. Se você tirou 3 pontos, 3.5 aí no seu plano de aula postado na atividade de estudo 1 e fala assim, ah, eu vou melhorar, né, porque a gente faz as indicações, a avaliação, a gente, nos balõezinhos para vocês, aí você fala assim, vou melhorar esse plano de aula e vou postar na atividade de estudo 2 para ganhar 4, vou atingir uma nota 4. Não, não, não. Tá? Você vai ficar com os seus 3.5 que você atingiu na atividade de estudo 1. Automaticamente, o seu plano de aula postado na atividade de estudo 2 vai ser zerado. Tá? Então, nós não vamos atribuir nota. Tá? Então, nós atribuímos notas na atividade de estudo 2 somente para o aluno que não postou o plano de aula na atividade de estudo 1 e que entrou em contato com a gente, comigo, pelo Fale Com o Mediador ou pelo Atendimento Eletrônico à Coordenação do Curso, né, apresentando ali alegações de motivos por que que não postou o plano de aula dentro do prazo da atividade de estudo 1? Então, vocês devem se justificar. Justificado, aí pode postar na atividade de estudo 2. E também, se você teve o seu plano de aula zerado na atividade de estudo 1. Fiquem muito atentos, pessoal, aí na elaboração do plano de aula e como eu disse, né, que para quem for aí postar na atividade de estudo 2, porque só tem essa chance, se tirou zero na atividade de estudo 2, é quando zero é que irá ficar no plano de aula. Se, então, eu peço atenção de vocês também nessa situação do relatório final da atividade de estudo 3, da pesquisa e produção textual, pois a atividade de estudo 3 não existe outra oportunidade, não existe outro ambiente de postagem da atividade de estudo 3. Bom, então, é uma única postagem que vocês devem, então, postar com muita atenção, desenvolver aí a atividade de vocês com muita atenção e diante de dúvidas, eu fico à disposição de vocês lá pelo Fale Comediador. Vale regência através do Meet? Vale, como eu disse para vocês, as atividades práticas, tantas observações como a regência, elas podem ser realizadas, sim, de forma online, né, às vezes a escola está oferecendo esse tipo de aula, então, você pode realizar aí a sua regência também através do Google Meet, por exemplo, e às vezes a diretora e o diretor falam assim para você, não, eu posso te receber como estagiário, sim, só que a sua regência vai acontecer de forma online para a gente não aglomerar aqui na escola, porque nós estamos evitando aglomeração, então, né, a sua regência vai acontecer pelo Meet, por exemplo. Ok, você vai realizar essa regência, vai organizar os slides e fazer os testes, né, aí se inteirar de como, né, vai pedir o link para o professor regente da sala do Google Meet, e tudo mais, ou às vezes ele vai pedir até para você, né, organizar aí a sala do Google Meet, mas normalmente você pode realizar sim, tanto a regência como as observações, tá bom? Ah, o Pedro não vai falar, fará, desculpa, o Pedro não fará o estágio presencialmente, né, não farei o estágio, quando eu for pegar a aula, como vai funcionar? Algum professor auxilia, como é na prática, como é na, isso, Pedro, como eu estava dizendo para vocês aqui, Fique tranquila, tá? Como eu disse aqui também para o Alassie, vocês estão respaldados por meio da portaria do MEC, então, imprimam essa portaria do MEC, tá? Ninguém pode dizer assim para vocês, não vou te aceitar, é, eu falo isso em escola pública, né, porque às vezes escola privada, eles têm essa autonomia aí, né, de aceitar quem eles quiserem, né, mas agora escola pública, às vezes vocês fazem ali um processo, né, um PSS, um processo seletivo, algo do tipo, para conseguir aulas, né, na escola municipal ou estadual, que é o nosso caso, é, eles não vão poder negar aulas para vocês, né, então você pode imprimir essa portaria do MEC, caso você passe por essa situação, tá? É, então, no começo, Pedro, você vai pedir auxílio para os professores, os seus colegas da escola, onde você for lecionar, você será muito bem recebido, você pode ter certeza disso, fique tranquilo, e você também vai ter o auxílio do pedagogo da escola, do coordenador pedagógico da escola, eles estão lá para isso, para te auxiliar no preenchimento, às vezes, ali da, do livro de chamada, por exemplo, se tiver alguma dúvida, alguma outra formalidade que eles peçam, às vezes o preenchimento é do plano de aula, né, porque a gente tem o nosso, template de plano de aula, mas a gente sabe que o modelo do plano de aula varia aí de escola para escola, né, depende aí do PPP da escola, então, às vezes você tem dificuldade do preenchimento do plano de aula, você vai ter esse auxílio também com o coordenador pedagógico da escola, às vezes você tem alguma dúvida sobre uma turma, né, ai, te deram aí o sexto ano para você lecionar, então, você pode buscar pelos seus colegas, né, se inteirar, começar turma e tudo mais, mas como eu te disse, é no dia a dia, Pedro, que você vai conseguir aí encontrar a sua didática, encontrar a sua metodologia, e, né, verificar como se dá, né, como se, como que acontece uma aula ali enquanto professor, e não somente como espectador, né, então, você vai se preparar, você tem o conteúdo aí na ponta da língua, você não é obrigado a saber tudo, ninguém é obrigado, aí você vai se preparar para essa aula, você vai estudar novamente sobre o conteúdo da aula, e você vai ver, né, que no dia a dia as coisas fluem, é uma delícia, quando você vê, já está sinal batendo, tá, já está indo para o recreio, indo embora já. Vânia, acho extremamente importante esse contato da sala, estou vacinada e muito empolgada, ai, que legal, em ampliar, em aplicar a regência, imagina, só entrar em sala de aula quando for professor, que nervoso, é, realmente, o Pedro e Vânia, né, nós temos aí essa situação, a gente fica, quando vocês vão para o estágio, vocês já sentem, principalmente as observações, e nesse caso, Pedro, o que você pode conseguir tentar também, se você não conseguir realizar a regência, é pedir aí a realização das observações, né, de uma aula online, e também, isso você pode fazer depois, nos estágios, às vezes você conhece um professor, alguma coisa, e você pode ter esse contato aí de forma online, né, depois o presencial tem que ter a documentação certinha. E tem essa situação, né, Pedro, quando a gente realiza o estágio, a gente já consegue sentir um pouquinho daquele ambiente, principalmente quando a gente está muito tempo fora da sala de aula, né, então a gente, né, a gente sabe que as gerações vão mudando, as gerações que estão em sala de aula, os alunos que estão em sala de aula agora, é uma geração tecnológica, muitas vezes, aí dependendo da realidade do município, da escola, a gente sabe disso, mas é uma geração que tem muitas informações em sua volta, então, né, eles têm um pouco mais de curiosidade, de agito, ou às vezes não, e também depende, às vezes você vai dar uma aula numa escola rural, também é uma experiência muito bacana, muito, muito, muito mesmo, muito prazerosa, e cada escola é uma escola diferente, não adianta, é o mesmo município, mas cada escola é uma escola, cada turma é uma turma, você pode dar aula pro sexto ano A, você pode dar aula também pro sexto ano B, uma turma é diferente da outra, não adianta, cada um, cada ser humano tem as suas especificidades, a sua realidade, e é com essa realidade que você irá trabalhar, com a realidade da turma, da escola, que você irá trabalhar, mas fica essa dica, tá, Pedro, pra você, que tem, né, tem aí no ambiente do seu estágio, é, postura em sala de aula, se eu não me engano agora, foi gravado pela nossa coordenadora do curso, então, é uma aula aí que vai também te deixar um pouquinho mais tranquilo, mais aliviada, e pra quando você conseguir uma sala de aula para lecionar, mas realmente, Vânia, é uma empolgação, né, até hoje, gente, faz anos já que eu fiz a minha experiência em sala de aula aí, na geografia, não vou contar pra vocês quantos anos, mas gente, é que eu me perco no tempo, tá, mas sei lá, mais de 10 anos, mas até hoje, eu lembro a sensação, o nervosismo, o desespero, ainda era mais 9 e tal, e com o tempo, né, com a experiência que a gente vai criando, a gente vê, né, às vezes nem precisava daquele nervosismo, mas é normal, e depois também, quando eu entrei em sala de aula como professora, foi um outro nervosismo, né, que daí você tem as tuas pernas, você sozinho, mas é aí que você encontra apoio lá da escola, pode ficar tranquilo, tá bom, Pedro? Eva, o meu plano já foi corrigido, ah, que legal, então, pessoal, o plano de aula corrigido encontra-se no mesmo ambiente que vocês postaram, tá, deixa eu acessar aqui o ambiente de vocês, deixa eu ver se eu consigo, aqui vai estar diferente, porque eu não postei meu plano de aula, vamos dizer assim, né, mas, o plano de aula de vocês, deixa eu compartilhar a tela aqui, o plano de aula de vocês, corrigido, estará nesse mesmo ambiente, então, vocês postaram aqui o plano de aula de vocês, tá, eu não postei, e por isso que não tem nenhum arquivo aqui, mas, estará aqui, logo abaixo do plano de aula postado de vocês, estará retorno do professor, nesse arquivo, aí, vocês abrem o arquivo de vocês, nesse arquivo corrigido, estarão todos os apontamentos, as considerações, as adequações que devem ser realizadas, para postar no apêndice do relatório final, quem for realizar o relatório final, e também, às vezes, aplicar a regência, né, antes de vocês aplicarem a regência, vocês devem ler o feedback, aí, do plano de aula, né, o que nós consideramos, o que vocês têm que adequar, antes de entrar em sala de aula, são informações importantes, muitas vezes teóricas, mas, muitas vezes, práticas também, tá, então, é que, vai estar escrito aqui, retorno do professor, aqui, vocês vão encontrar, então, o arquivo corrigido de vocês, tá bom, pessoal? Ah, acabei de responder a sua dúvida, tá, Kátia? Então, nesse ambiente, no mesmo ambiente que você postou, o seu plano de aula, no finalzinho da página, estará disponível lá, retorno do professor, e um arquivo corrigido, tá, aí, basta abrir o arquivo, verificar a sua nota, e os apontamentos realizados, olha, nós temos um aluno de outro estágio aqui, né, quem fez o pré-projeto do estágio de ensino, deve fazer atividade 2, com base na 1? Luiz, nós aqui na, no nosso plantão de hoje, nós estamos falando especificamente, sobre estágio supervisionado, ensino fundamental, estágio supervisionado, ensino médio, a sua dúvida trata-se do estágio supervisionado, projeto no ensino, que é o último estágio aí, para os alunos matriculados, na primeira licenciatura, ou em geografia, ou em história, e, é, e quem cuida, né, desse estágio, quem orienta vocês, é o professor Rodrigo, dele vai poder, te orientar de forma, mais eficaz, mas deixa eu só ler de novo, ver se eu consigo te ajudar, quem fez o pré-projeto do estágio, deve fazer atividade 2, isso mesmo, mas quem fez, né, quem está aí realizando, né, às vezes está aqui assistindo a minha live, sobre outros estágios, mas, está se referindo, então, está realizando aí o projeto no ensino, o estágio, quem fez aí a atividade de estudo 1, para desenvolver a atividade de estudo 2, vocês devem seguir, então, a orientação, a correção, e também o tema que você apresentou, né, na atividade de estudo 1, atividade de estudo 2, é uma sequência da atividade de estudo 1, aí do estágio projeto no ensino, tá, tanto que atividade de estudo 1, se chama pré-projeto, né, e atividade de estudo 2, projeto final, ok? Obrigada, Camila, pelo seu feedback, professor, eu não participei ainda do fórum, escrevi no caderno o que eu queria, mas não mandei, vão mandar amanhã, vou lá verificar, estou brincando, mas até domingo, tá, domitila, vocês devem, então, postar o fórum de vocês, lá no ambiente, mas, pessoal, eu sugiro, oriento que vocês não deixem para postar essas atividades nos últimos instantes, vocês sabem, né, que contratempos ocorrem com vocês, com o sistema, então, o quanto antes vocês conseguirem aí organizar e desenvolver as atividades de vocês com antecedência, é melhor para vocês, tá, como eu disse, né, não existe prova, atividade, mapa substitutivo para nenhum estágio, então, vai que vocês reprovam no estágio, somente por causa de uma situação, né, melhor não, ai, obrigada, avô, Anny, pelo carinho, é, 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 professora, vai ter que, vou alocar alguma coisa do seminário, ah, colocar, professora, vai ter que colocar alguma coisa do seminário, estou parecendo, aquele padre, Patrick, aí eu fazendo propaganda, gente, sem receber, lá do Instagram, né, desculpa aqui, ó, o comentário, professora, é, vou ter que colocar alguma coisa do seminário na atividade sub-3, depende, é, 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 como eu disse para vocês, a atividade de estudo 3, pessoal, tem, nós temos três modelos, né, relatório final, com redução de carga horária, destinado somente para os alunos que possuem a redução de carga horária definida, o relatório final, dois pontos, observação e regência, e também a pesquisa e produção textual, para quem for desenvolver como atividade de estudo 3, um dos modelos aí de relatório final, vocês vão ver que tem um tópico sobre seminário, o seminário interdisciplinar de estágio, que para o módulo 53 vai acontecer no dia 11, dia 11 de setembro, a gente não tem um horário ainda, né, mas é num sábado, tá, o seminário é uma aula ao vivo, que nós, das licenciaturas da EAD, e na verdade, né, com a participação dos coordenadores, das coordenadoras, então, das licenciaturas, a gente apresenta esse seminário sobre matemática bem atual, muito perspicaz, e também muito importante aí para a educação no momento, né, então, cada módulo nós temos aí uma temática diferente do seminário de estágio, e nos relatórios finais, vocês têm um tópico específico, onde vocês devem, então, relatar sobre o seminário, então, para desenvolver esse tópico, vocês devem esperar a realização desse seminário, que está agendado aí para, daqui duas semanas, mais ou menos, no dia 11 de setembro, pode deixar na agenda de vocês aí, mas semana que vem, eu vou mandar para vocês lá, pelo comunicado, pelo Fale Com o Mediador, mais informações sobre o seminário, tá, fiquem tranquilos. Professora, ah, tá, acabei de te responder também, né, mas já está tudo organizado, ai, que delícia de ouvir isso. Juliana, eu moro na fazenda, se for leçonária, na zona rural, e tem até o ensino médio, nossa, Juliana, que legal, é, queria muito, né, aqui em Maringá, a gente, não temos muito, né, a educação no campo, por causa do município, da estrutura do município e tal, e, aí, nunca tive, uma vez, né, eu fiz uma, quando a gente fala assim, quando a gente vai cobrir outro professor, aí tive uma oportunidade, e foi sensacional, pessoas super carinhosas, e super atenciosas, né, a empatia, e tudo mais, né, e foi uma experiência muito enriquecedora, trabalhar na zona rural ali, pessoal, enquanto professores, é muito bom, muito bom mesmo, eu tenho uma tia também, que ela trabalha com indígenas também, ela sempre relata, sabe, experiências maravilhosas também, e também nós temos o EJA, né, vocês também podem dar aula aí no EJA, que é educação para jovens e adultos, que também é uma experiência muito enriquecedora, muito prazerosa, mas aqui a gente sai, sabe, satisfeita, né, satisfeitas ali do ambiente escolar. A Vânia comentando, Carlos, obrigada professora, aí, obrigada por sua participação também, tá, Carlos? Pois é, pessoal, acho que nós estamos aqui, nossa audiência está diminuindo, né, nós vamos ficar por aqui, tá, mas antes disso, e eu sei que muitos de vocês vão assistir também, essa live depois, quando as dúvidas surgirem novamente. Pessoal, o que eu quero falar para vocês também sobre plágio, tá, antes de a gente finalizar, eu quero só comentar com vocês sobre plágio. É um assunto delicado, mas é um assunto muito importante, e que vocês devem compreender, então, é, né, enxergá-lo como problema, sim, aí, no ambiente acadêmico. alguns alunos reprovam nos estágios por realizar cópias indevidas, né, e a gente chama de cópia indevida, mas o conhecido como plágio, né, que é um crime também, mas a gente sabe que vocês não realizam de forma intencional, né, então a gente sempre orienta. Então, muitos alunos acabam reprovando no estágio por realizar essas cópias indevidas, principalmente na atividade de estudo 3, principalmente na pesquisa e produção textual, que requer aí produção textual, que requer um posicionamento de vocês, que requer uma produção de vocês. É, a fundamentação teórica é obrigatória em todas as atividades discursivas, né, ao longo do curso, nas outras disciplinas também. Então, vocês devem fundamentar o posicionamento de vocês, seja lá por meio de citação direta, citação indireta, sempre seguindo as normas da BNT, mas a gente também quer ver o posicionamento de vocês nessas, nas atividades, nas atividades discursivas de vocês, seja no relatório final, seja na produção textual. Então, eu chamo muita atenção de vocês sobre essa situação, tá? Caso vocês possam levar essa informação até os colegas de vocês, aí nos grupos de WhatsApp, que vocês têm aí com os demais colegas, lembrem eles lá, plágio não rola, que é uma campanha da Unicezomar, né? Então, plágio não rola, pessoal, não façam isso, a gente sabe que vocês não fazem de forma intencional, mas se vocês tiverem dúvida de como citar, como referenciar, e não peguem, né, às vezes a gente encontra um artigo, tudo da internet aí, também, nas nossas atividades. Então, não façam isso. Caiu o microfone. E se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo lá pelo Fale Comediador, que eu oriento vocês. No ambiente de vocês, também existem duas aulas sobre citação e referência da professora Elayne, dois vídeos maravilhosos, e no material da disciplina, vocês também encontrarão um arquivo sobre as normas da BNT, Então, eu peço também que vocês acessem esses ambientes, tá, pessoal? Pessoal, então, eu vou ficando por aqui. Deixa eu ver só se apareceu mais alguma dúvida. Não, Saúl, muito obrigada. Ai, pessoal, eu que agradeço o carinho de vocês, a atenção de vocês, o posicionamento de vocês, as dúvidas de vocês, que foram graças às dúvidas de vocês que a gente conseguiu. Então, desenvolver esse esse momento, né? Esse momento, ele foi organizado para vocês mesmo. E eu deixo para vocês, então, um forte abraço. E também, pessoal, vou publicar aqui para vocês, para vocês deixarem um feedback também, né? Alguns de vocês já deixaram, né? Alguns de vocês deixaram os feedbacks aqui. E eu quero, mais uma vez, enfatizar que, diante de dúvidas, seja sobre a documentação, vou ajudando vocês também, sobre qualquer atividade aí dos estágios, atividades teóricas, atividades práticas, sobre a organização, né? do estágio, às vezes surgiu uma situação muito específica, né? Às vezes o professor te falou uma situação, professor regente, né? O diretor e tal, você não sabe como lidar? Pode caminhar mensagens para mim pelo fólico mediador. Que nem às vezes a gente recebe, professora, tenho que usar jaleco? Você já se perguntou sobre isso? Então, tenho que usar jaleco? Depende da escola, tá? Aproveitando a minha pergunta, mas respondendo para vocês, caso vocês tenham dúvidas sobre isso, jaleco é opcional. Se a escola exigir, aí vocês vão ter que providenciar, mas normalmente eles emprestam, tá? Mas pela Unicesumar, pelo curso de História, pelo curso de Geografia, não há essa necessidade, tá bom, pessoal? Eu espero ter sanado um pouquinho das dúvidas de vocês, e caso elas surjam aí ao longo das próximas semanas, e elas vão surgir, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato comigo novamente. Eu fico à disposição de vocês, tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês, uma ótima semana, nós estamos na terça-feira ainda, né? Aproveitem aí as aulas que vocês têm essa semana para assistir, se dediquem aos estudos, planejem aí a organização, o desenvolvimento dos estágios de vocês, tá bom? E eu fico à disposição. Pessoal, um forte abraço para vocês e até uma próxima oportunidade, tá? Tchau, tchau, pessoal!